Vamos continuar a nossa série de entrevista com os vereadores eleitos e reeleitos. Hoje eu recebo aqui o vereador Diogo do PT. Pode vir pra cá, vereador. Vamos ligar aí o microfone aí pro vereador Diogo pra gente falar aqui. O Diogo é vereador do PT, reeleito pra mais quatro anos, tá aqui do meu lado. Primeiramente, vereador, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite pra estar hoje aqui no Coroatana TV pra gente falar de como é que foi sua campanha. O senhor conseguiu se reeleger bem votado nessa eleição, bem disputada. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade. Quero cumprimentar aqui todos os nossos amigos de Coroatana que estão nos acompanhando. É uma satisfação e a democracia é isso, né? A gente faz a campanha, o povo escolhe e a justiça impossa os eleitos. Vereador, o senhor foi líder do governo nesses últimos anos, né? Nesses quatro anos agora, nesse segundo mandato do Luiz Cílio e conseguiu a sua reeleição. Eu até falei na transmissão que o senhor quebrou um tabu, né? Porque dificilmente aquele que é líder do governo, daquele mandato que perde eleição, consegue se reeleger. E o senhor conseguiu se reeleger e bem votado. Antônio Silva, eu quero agradecer aqui ao povo de Coroatá, aos meus pais, né? Que sempre estão ao meu lado, meus irmãos, a minha esposa. Mandar um abraço a todos, meus irmãos, amigos, que ao longo desses 40 anos me acompanham, sempre com coerência. Eu costumava dizer, Antônio Silva, costumo dizer que talvez no Brasil não tenham candidato com uma característica que eu tenho. Eu concorri a oitava vez com o mesmo número. Verdade. E não é nenhum mérito meu. Acho que é demérito dos demais que ficam pulando de um para o outro. Mas tudo bem. Eu quero agradecer à minha família, aos meus amigos. Em primeiro lugar, a Deus. Que eu sei que, acima de todas as coisas, nós temos Deus que controla todas as coisas. E eu acredito, Antônio Silva, que nós estamos cada dia mais preparados para contribuir com Coroatá de maneira serena. Como você bem disse, durante oito anos ainda estamos na liderança do governo. O governo só encerra no dia 31 de dezembro, encaminhando as matérias de interesse do governo. Costumo sempre dizer que sou amigo do prefeito, sou amigo de Luiz da Movelá, de toda a nossa bancada. Mas eu não sou aquele vereador de dizer sim, senhor. Eu sempre discuto as matérias antes de nós discutirmos em plenário, para que a gente possa ter uma posição consensual. É de governo, estamos juntos. Mas precisamos, antes de levá-la ao plenário, debater, para que a gente tenha consciência de que aquilo é o melhor para o povo. Eu agradeço aos 1.161 coroataenses que votaram, mais uma vez, no 13.333. A minha filha, a Esther, disse que nós estávamos rumo ao Hexa. E eu dizia para ela, olha, eu posso até não conseguir o Hexa, mas eu tenho mais chance do que o Brasil. Porque o Brasil está bem distante do Hexa, né? Está muito distante. E eu quero agradecer a esses 1.161 coroataenses que votaram. E Antônio Silva, eu não quero agradecer somente aos que votaram. Eu quero agradecer a tantas pessoas que nos consideram, mas que não podem votar em nós. Pessoas que têm amigos que são candidatos, pessoas que têm amigos, parentes que são candidatos. Eu não posso jamais deixar de reconhecer o carinho, a hombridade, a seriedade dessas pessoas que, mesmo não votando em mim, respeitam o vereador Diogo e estamos aqui para construir mais um mandato junto com todos os coroataenses. O que foi mais difícil para o senhor nessa campanha para tentar a reeleição, vereador Diogo? A gente sabe que essa foi uma eleição que apresentou muitos candidatos jovens. Como você sabe, a Câmara teve uma formação, uma nova mudança de, eu posso dizer, até de 50%. O que foi mais difícil para o senhor nessa campanha? Olha, Antônio Silva, eu sou líder do governo, aliás, estou líder do governo ali na Câmara. Todas as vezes que eu estive na Câmara, ou eu fui líder da oposição ou líder do governo, no caso, desses últimos quatro anos. Os últimos quatro anos do Luiz da Movelá, o líder foi o vereador Cássio Reis e, no primeiro mandato, foi o Siba, que eu não era vereador. Mas a dificuldade, Antônio Silva, que eu digo sempre que os vereadores têm, todos nós, eu também tenho essa dificuldade, não é a dificuldade de você conseguir novos votos. Conseguir novos votos não é tão difícil. Difícil é fidelizar o voto. É verdade. Alguém vai para uma eleição... Vamos dar um exemplo. Eu fui candidato a primeira vez em 1996, eu tive 192 votos. Aí, depois, em 2000, eu fui eleito a primeira vez com 403. Em 2004, eu não fui reeleito, mas tive 674 votos. Em 2008, eu voltei à Câmara com 833 votos. Em 2012, eu fui reeleito com 932 votos. Em 2016, naquela queda de braço, quem era o candidato? Luiz Filho, era Siba, era Odaí, quem era? Eu me indispus muito dentro do próprio grupo e, pela primeira vez, na minha biografia de números das eleições, eu caí de 932 para 663 votos. E, na eleição de 2020, já sendo líder do governo, nós fomos a 991 votos. E, agora, nós crescemos para 1.161. Eu atribuo, Antônio Silva, essa votação sempre crescente a uma fidelização. O eleitor que chega e começa a ter uma experiência de um mandato com o vereador Diogo, ele sabe de várias características do vereador Diogo. Eu sou uma pessoa da família, eu sou um amigo, eu não abandono um colega meu. Aliado meu não é abandonado pelo vereador Diogo, em hipótese alguma. Eu não faço negócios na política, eu faço política na política. Por isso, eu não me atrapalho. E eu, graças a Deus, tenho sido uma pessoa que meus adversários me respeitam. Tivemos, nos últimos dois anos, muito quente na Câmara Municipal. O vereador Ricardo Teixeira é, atualmente, o líder da oposição. Antes disso, foram os vereadores Zé Raimundo de Moura. Em outros momentos, foram os vereadores Júnior Boateng. E outros vereadores, mas sempre, de uma forma cordata, nós trabalhamos ali na Câmara, buscando. E quero enaltecer aqui a mesa diretora, liderada pela presidente Lurdinha, que, durante esses últimos quatro anos, o município de Coruatá, o povo de Coruatá, se não participou da construção das leis, como a LDO, o PPA, a LOAS e outras leis, não foi por falta de oportunidade. Que a nossa presidente Lurdinha, sempre com orientação das lideranças, colocamos as matérias para as comissões, para que cada pessoa, sindicato, igreja, pudesse contribuir. Se não participou, mas tiver a oportunidade. E eu digo sempre assim, estarei ali na Câmara, novamente, sendo o vereador Diogo, de 2001, com um pouquinho mais de idade, um pouquinho menos de cabelo, e muita tranquilidade para debater as matérias que eu tenho certeza que serão tratadas ali para melhorar a vida dos coruataenses. Muitas vezes eu critico o senhor aqui no programa, critico de uma forma construtiva. Às vezes cobro, porque eu sou líder do governo. Isso aqui a gente sabe, o senhor assiste o nosso programa. E, mesmo assim, me recebe sempre bem, tenho cordialidade grande demais. E o que é mais difícil? Perder uma eleição e voltar ou tentar uma reeleição? Porque o senhor, a gente estava conversando nos batidores, o senhor perdeu uma eleição quando tinha menos vereador. E conseguiu voltar para tudo. A gente está vendo parceiros seus que não conseguiram se eleger. Como é que o senhor vê esse cenário a partir de agora? Eu sempre volto a dizer que a fidelização do voto. Não, eu já vi aqui, quero agradecer aqui ao presidente Nonatinho, que está nos acompanhando aqui, já vi aqui muita gente em Coruatá ser eleita com uma explosão de votos e na eleição seguinte ser uma negação. Então, na verdade, o que o vereador, o político precisa ter é uma fidelização do voto. Eu posso considerar que eu tenho eleitores que me dão a garantia que eu começo uma eleição disputando. posso até não ser reeleito, porque isso depende de vários fatores. Eu estava dizendo, conversando com alguns colegas, a oposição, a Ariana vai ganhar a eleição, então a Ariana faz maioria, eu dizia. A Ariana perde a eleição, então o Edmar faz maioria. Porque sempre, cabeça de chapa, puxam os candidatos proporcionais. No exemplo aí, que o Edmar teve 21.609 votos, parece-me. E aí, mesmo assim, os vereadores dele não alcançaram, tiveram quase 2.000 votos a menos do que o Edmar. Já no nosso caso, como a Ariana teve uma votação abaixo do que esperávamos, ela teve menos do que nós, quase 2.000 votos. Nós fomos mais fortes do que ela. Então, assim, eu sempre digo que a eleição do vereador, ela depende muito da fidelização do voto. Em 2004, quando eu não fui reeleito, aí valeu, contra mim, a minha inexperiência. Nós fomos para a eleição do Luiz da Movelá, a primeira eleição dele, e eu me empolguei muito com a campanha dele. Tinha, naquele momento, o apoio oficial do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Coruatá, mas acreditava que só em ter o apoio já tinha o voto. Não é assim. O voto do vereador é um voto que você vai de casa em casa. Você não gasta tempo, você investe o seu tempo para conversar com o eleitor. Que o eleitor que se decide votar no Diogo ou votar no Antônio Silva, com convicção, ele não é só mais um eleitor, ele passa a ser o próprio candidato. E isso faz o eleitor votar e faz o candidato ter mais força. Outra coisa também que eu elogio aqui no Coruatá na TV é a sua postura na Câmara. E eu disse na transmissão da apuração dos ordens que esses meninos novos que estão chegando têm que aproveitar muito você lá para pegar a experiência que você tem na questão de até se sair de situações de conflito, como nesses últimos meses que passou. A gente viu muito o vereador Zé Branco partindo para cima do senhor de uma forma até desrespeitosa. Isso aqui todo mundo acompanha. Mas você ficou ali, sempre ali naquele tom, tudo, respondendo ele de forma dentro dos parâmetros do regime da casa. Não foi fácil. Não é fácil, não. Uma pessoa... Eu não sei o que é para isso, porque realmente... Não, não, mas... Você não vai repetir. Não, e outra coisa, nós estamos na democracia. Verdade. As pessoas, Antônio Silva, as pessoas só dão o que têm. A Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira boas coisas. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira más coisas. Você não pode esperar tirar dentro de uma vasilha que tem roupa suja a roupa limpa. E, pelo contrário, também tirar de uma vasilha que tem roupa limpa, tira a roupa suja. Então, as pessoas dão o que têm. Mas, assim, uma pessoa me disse assim, vereador Diogo, eu assisti a sessão e você, segurando o queixo, olhava para o vereador... Ele disse Zé Branco. Eu não chamo Zé Branco. Não sei se você já observou. Eu só chamo Zé Raimundo de Moura. É uma forma bem categórica de dizer assim, eu estou lhe respeitando extremamente. Então, vereador, você estava olhando para ele, segurando o queixo. Eu queria imaginar o que você estava pensando. A pessoa até ousou-te assim, eu acredito que você queria estrangular. Eu digo jamais. Antônio Silva, eu tenho uma teoria comigo. Se eu estiver debatendo com você e eu te zangar, jamais eu te convenço. O teu raciocínio foge. É verdade. A tua capacidade de admitir que você está errado. Então, muitas respostas eu dou em outras sessões. A pessoa nem percebe que eu estou respondendo para ele. Uma vez eu disse na Câmara, concluindo a sua resposta, eu perguntei para os vereadores se era pertinente para uma pessoa que nós denominamos excelência, excelentíssimo. O que é excelência? É uma pessoa ou uma coisa que está acima das demais? É uma pessoa proeminente? É uma pessoa que se destaca? Então, será se é conveniente, se é correto, sair da boca de uma pessoa que é excelência alguns termos? Aí as pessoas respondem. Eu sou um ser humano, sinto raiva, sinto vontade de bater, sinto vontade de revidar, mas eu tenho racionalidade para saber o que me dá mais lucro e o que dá mais prejuízo. Por isso, tenho me comportado. E, além do mais, provérbio 24, versículo 6, diz assim, se tu responderes o tolo com a mesma tolice, tu te tornarás semelhante a ele. Aí eu procuro me conter. O senhor não gostou, na última sessão, que os seus colegas não compareceram. O quórum, se não me engano, não teve nem... A sessão durou 27 minutos. Tinha você, a vereadora Lurdinha, o Marcílio, o Celso, que está na suplência do Cássio, e Zé Hernandes. Os outros não compareceram. E você foi, subiu à tribuna e disse bem claro que o eleitor avalia o vereador pela ter a participação na Câmara, nas sessões. Eu sou um cobrador enfático da presença dos vereadores. Porque, Antônio Silva, em nenhuma dessas eleições que eu concorri, as pessoas foram lá em casa se oferecer para votar em mim. Pouquíssimos casos. Posso dizer do caso do doutor Miquel Diogo, que me procurou, e outros tantos. Rapaz, Diogo, voto em você e vou fazer a sua campanha. Mas a maioria sou eu que vou lá, me ofereço para ser seu representante. Então, o mínimo que eu tenho que fazer, e eu digo sempre isso na Câmara, se um aluno é ruim de entender a matéria, tem deficiência no aprendizado, mas ele não é faltoso, o professor dá uma forçazinha para ele. Rapaz, o Antônio Silva está com dificuldade de aprender, mas ele não falta as aulas, ele não sai antes. Então, o vereador, por mais fraco que ele seja no seu desempenho enquanto parlamentar, mas se ele tiver assiduidade, já está dando uma grande, digamos assim, resposta para quem votou nele. Olha, eu estou aqui em respeito a você. E eu, sinceramente, não sou o vereador menos faltoso, mas talvez eu esteja entre os vereadores menos faltosos, não desse mandato, mas nesses últimos 20 anos que eu sou vereador. Eu acho que eu não tenho 20 faltas durante 20 anos. Eu não me lembro de sessão sem o senhor. Até porque o senhor é o primeiro que chega lá, lê a Bíblia, a passagem da Bíblia primeiro, e aquilo marca. Vereador, para finalizar o nosso bate-papo aqui, que está muito rico, é sempre bom conversar com o senhor. Como é que fica essa questão da disputa da presidência da Câmara? A gente está vendo uma mobilização, você, a partir do 1º de janeiro, vai ser vereador de oposição. Já lhe procuraram? Como é que o senhor está vendo? É normal isso tudo que está acontecendo? Olha, Antônio, eu quero só te pedir permissão aqui para mandar um abraço aqui para a Riana, a filha da Natal, que ontem à noite a gente estava tomando um caldo de ósseo, disse que vinha aqui, ela disse que queria um abraço. Então, aquele abraço, viu, Riana? Olha, responder a sua pergunta é o seguinte, quem tem a obrigação de eleger presidente de Câmara é o governo. O governo elegeu nove vereadores, a oposição elegeu seis. Mas você sabe que articulações são feitas e as coisas estão sendo tratadas. Eu já, no primeiro dia após a eleição, sete pessoas anunciaram-se pré-candidatas a presidente da Câmara, da base e do governo. E aí, depois, disseram que era o César, depois que é o Ricardo Teixeira, depois que é o Gregório. O Gregório ainda não falou, mas a gente sabe que o nome dele está posto por ser de uma família que tem um respaldo na política e na história da Câmara Municipal. Nós somos seis vereadores, nós ainda não fomos diplomados sequer e muito menos empossados para definir quem será nosso líder, mas nós já nos reunimos, nós nos reunimos e definimos a nossa posição. A questão é, nós estaremos juntos em todas as decisões, a partir da eleição da mesa da Câmara e das matérias que nós vamos tratar durante o mandato, de forma coerente, de forma tranquila, de forma que o prefeito Edmar, que o povo quis que ele fosse prefeito de Coratá, não vai ter problema com o vereador Diogo, desde que as matérias sejam para tratar do interesse do povo de Coratá. Inclusive, Antônio Silva, aí eu, não vou ser modesto, quando você falou que alguém pode aprender, eu dei um passo importante que, na história de Coratá, ninguém nunca deu. Um líder de governo chamar a oposição para modificar o orçamento, para adequar o programa do prefeito eleito. Isso que eu ia lhe perguntar. Verdade. Então, isso daí é um gesto de quem quer que a cidade dê certo. Eu dei um exemplo da infraestrutura que o orçamento do município hoje prevê 10 milhões e 800 mil. Mas eu sei que o prefeito eleito Edmar Franco teve uma votação estrondosa na zona rural. Talvez 10 milhões não seja suficiente para tudo aquilo que ele pretenda fazer para a zona rural. Se não modificar o orçamento, terá dificuldade. E, se modificar, terá todas as condições, inclusive nós que seremos oposição. E, quando eu digo isso aqui, eu digo que eu já ouvi de todos os meus colegas vereadores da oposição. Nós não seremos problemas para Coratá. Coratá foi às urnas e disse que queria uma mudança. Então, nós estamos respeitando essa mudança e torcendo para que essa mudança dê certo. Torcendo, mas também vamos nos apresentar como opção para, daqui a quatro anos, com a força de Deus e do povo, retomar a direção de Coratá. Fernando Diogo, foi um prazer receber o senhor aqui. O senhor é um argumento muito inteligente. É sempre bom conversar com pessoas inteligentes. Cobrei o senhor muito durante esses quatro anos no Coratá na TV. A gente já conversou. E o senhor diz, não, senhor, tu cobra tudo. E, sempre que eu peço explicação, o senhor sempre me atende com toda a educação. Quero lhe agradecer por ter vindo aqui. E suas considerações, sinais, os seus agradecimentos às pessoas que votaram no senhor. Quero dizer ao povo de Coratá que democracia é assim. Você coloca seu nome, outros colocam, e as pessoas escolhem. Quero desejar aqui aos meus colegas que foram reeleitos e eleitos para...